Olá! Você tem sonhos? Você motiva as pessoas que você ama a sonhar também? Saiba que sonhar é viver. A gente só tem força para levantar da cama quando a gente tem sonhos a realizar. Pode ser uma viagem que você queira fazer, um lugar que você queira conhecer, uma pessoa que você quer visitar ou uma pessoa que você quer conhecer. Talvez seja uma pessoa que você faz muito tempo que não veja. Talvez seja uma pessoa que ainda não nasceu. Pode ser um filho, um neto, um desneto que ainda nem nasceu. Pode ser um sonho que você quer ter, como ter uma casa própria, ter um plano de saúde, enfim, qualquer coisa. Tem gente que quer ter um corpo mais saudável, ter menos dores, ou diminuir ou eliminar a pochete, aquela gordurinha da barriga. Ter os músculos mais fortes, ter mais resistência física para realizar os seus sonhos. Independente qual é o seu sonho, nós temos que, primeiro de tudo, identificar, desenhar. Eu tenho aqui, na minha frente, o meu quadro dos sonhos. Eu vou mostrar para vocês o meu quadro dos sonhos. Eu vou mostrar para vocês aqui qual é o meu quadro. Quer ver o meu quadro dos sonhos? Então, assim, olha aqui, aqui em cima, aqui em cima, está o meu quadro dos sonhos, ali em cima. Eu vou tirar algumas coisas que estão ali para compartilhar com vocês o meu quadro dos sonhos, para você entender como que funciona. Olha só, eu não ia mostrar isso, mas vou mostrar. Então, meu quadro dos sonhos. Mas eu sonho a curto prazo também, a curto prazo. Então, um dos meus sonhos, isso daqui é uma montagem, tá, gente? É dar uma entrevista para Ana Maria Braga. Olha só, é um dos meus sonhos. Eu fiz uma montagem, isso daqui não é verdade, tá? É dar uma entrevista para Ana Maria Braga. Está vendo? Olha o que está escrito ali embaixo, ó. Ana Maria recebe a Aurélia Alfieri, o personal das Cinquentonas. Olha só que chique. Isso é um dos meus sonhos. Como que eu faço para realizar esse meu sonho? Eu tenho que trabalhar bastante, gravar muitos vídeos, estudar, desenvolver, desenvolver conteúdos de qualidade, convencer pessoas a fazerem exercício e, principal, as minhas alunas precisam ter resultado. Para isso, eu preciso ter consistência, ou seja, postar todo dia, fazer todo dia, assim como eu faço, e também ter coerência. De nada adianta eu falar que você precisa fazer exercício e eu não fazer exercício. Não adianta nada. Então, no meu quadro dos sonhos, eu vou colocando aqui tudo o que eu quero realizar. E aí, eu coloco do outro lado tudo o que eu tenho que fazer para realizar esses sonhos. Então, todo dia eu levanto da cama, pensando nos meus sonhos. A primeira coisa que eu olho são esses sonhos que eu quero realizar. E depois eu olho para o lado tudo o que eu preciso fazer para realizar esses sonhos. Por exemplo, gravar esse vídeo ajuda a realizar o sonho por dois motivos. Primeiro, que eu estou criando conteúdo para a internet. E quanto mais conteúdo de qualidade eu crio, mais chances eu tenho de ter alguém que está assistindo aqui e falar para a Ana Maria, vai que um amigo da Ana Maria está aqui assistindo e fala assim, nossa, tem o Aurélio, ele tem mais de 4 milhões de alunas e todas assistem a Ana Maria Braga. Eu acho que vocês assistem, né? Então, é importante ele ir lá, dar uma entrevista e falar os exercícios, não é mesmo? Tem chance. Quanto mais vídeos eu gravar, quanto mais pessoas assistir, maiores são as chances. Mas, para isso, eu preciso estudar. E por isso que eu estudo todos os dias. Porque eu preciso me manter atualizado e trazer informações. Mas, quando eu gravo os vídeos, eu tenho uma outra vantagem. Quando eu gravo os vídeos, melhora a minha habilidade de comunicação. Quanto mais eu falo, melhor eu falo. Falar é um treino. Antes, eu usava muitos vícios de linguagem. Né, tipo, coisas assim. Mas, de tanto gravar vídeos, a minha habilidade de comunicação vai melhorando. Eu consigo até falar bem rápido, igual o locutor esportivo. Mas, não era sempre assim. Eu tinha muita dificuldade. Mas, eu tenho um sonho. O meu sonho é, atualmente, ir lá na Ana Maria Braga. Para isso, eu preciso ajudar muitas, muitas, muitas pessoas a terem resultado. E, ajudar muitas pessoas a terem resultado também me motiva. E, também, é um grande sonho. Mas, eu vou saber quando, obviamente, tiver um reconhecimento desse nível. Mas, enfim, não é sobre isso que a gente vai falar. É sobre você. Você tem um sonho? O sonho é conhecer um neto, ver um neto crescer, conhecer o filho que ainda não nasceu, ver o filho se formando, ver o filho se casando, enfim. Qual é o seu sonho? Fazer uma viagem? Arrumar um emprego? Melhor? Fazer uma faculdade? Por que não? Qual é o seu sonho? O que te motiva? O que te enche de energia? Cola uma foto disso na parede, na porta da geladeira, em algum lugar que você vai ver todo dia, assim como eu faço. E, trabalhe para que isso se realize. Se você quer viver mais com saúde, comece a cuidar da sua saúde. Fazer exercício, tomar mais água, ir no médico, seguir os conselhos do médico, porque não adianta só ir, não seguir os conselhos. Você precisa cuidar da saúde. Se você quer ter um envelhecimento saudável, sem dor no corpo, se afastando das doenças e se aproximando da saúde, você precisa se movimentar. Você precisa se alimentar bem. Então, primeiro você tem que pensar num sonho e depois pensar nas estratégias para realizar esse sonho, assim como eu faço. E você vai ver que eu vou conseguir. Uma hora eu vou infernizar tanto a Ana Maria, eu vou infernizar tanto a Ana Maria, que ela vai me convidar para ir lá dar uma entrevista. Ela vai me convidar. Depois eu vou pegar esse vídeo aqui e vou falar. Eu falei. Mas assim, eu não estou só jogando para o universo, eu estou trabalhando para isso. Eu faço lives quase todo dia. Eu entro ao vivo. A gente solta na internet aqui centenas de vídeos todos os meses. E uma hora eu vou conseguir. Uma hora eu vou conseguir. Esse é o meu sonho. Mas aí, existem dois tipos de pessoas no mundo. As pessoas que vão te ajudar, te motivar, te inspirar, te dar força. E as pessoas que vão tirar a sua energia. Que vão falar assim. Ai, Aurélio, só vai lá quem paga. Ai, Aurélio, você acha que isso vai fazer mesmo? Não são pessoas maldosas que pensam assim. Não, são pessoas que não têm grandes inspirações, ou não têm coragem. Ou não têm coragem. Ou, às vezes, têm uma preguiça tão grande que é mais fácil ela desistir do que começar. Não são pessoas do mal. Mas você não pode ficar muito tempo perto dessas pessoas, porque senão você vai desistir dos seus sonhos. Você tem que se aproximar das pessoas que te inspiram a ter grandes sonhos. Além disso, pessoas que vão te motivar a seguir os passos para que esse sonho seja realizado. Se você quer aumentar a sua renda, não adianta ficar só pensando nisso. Você tem que começar a trabalhar. Se você quer emagrecer, não adianta ficar rezando para emagrecer. Você tem que rezar para que você encontre uma solução. Ou seja, uma forma de se alimentar de maneira saudável, que vai emagrecer. um exercício fácil e eficiente. Mas você precisa entrar em ação para que isso aconteça. Mas, para isso, você tem que se envolver, conversar com pessoas que te motivam. Mas o recado principal que eu quero deixar nesse vídeo é que eu quero que você preste muito atenção. Muito atenção. Porque esse é um erro que eu ainda cometo, mas com menos frequência. Mas eu já cometi muito esse erro. Muito mesmo. Muito, 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 muito. E é bem provável, ou quase certeza, que você cometeu esse erro ontem. Sobre sonhos que eu estou falando. Presta atenção. Quando alguém vem e te fala o sonho dela, como que você reage? Imagine que vem uma pessoa para você hoje, uma adolescente, uma criança, ou uma amiga, e fala assim, eu quero ser atriz da Globo. Eu quero ser modelo. Eu quero ser médico. Eu quero ser engenheiro. Enfim. Você olha para essa pessoa e fala o quê? Nossa, que legal, que bom, maravilhoso. Isso aí. É isso que você fala? Você fala assim, ah, mas você vai ter que estudar muito. Será que você vai conseguir? Como que você fala? Todo mundo quer ficar perto de pessoas inspiradoras, pessoas que te motivam, pessoas que te ajudam, pessoas que te levam para cima. Mas eu pergunto, que tipo de pessoa você está sendo? Faça uma reflexão. Pense nas últimas vezes que alguém compartilhou um sonho com você. Pense na última vez que você foi dar um palpite. É muito fácil a gente motivar e inspirar alguém a fazer alguma coisa que a gente já conseguiu fazer. Por exemplo, quando uma pessoa chega para mim e fala assim, Aurelio, eu quero abrir um canal no YouTube. Eu falo, abre mesmo, vamos lá, posta o primeiro vídeo. É fácil para mim. Agora, se a pessoa chega para mim e fala assim, ah, eu quero ser um engenheiro. Eu não sei, eu nunca fui um engenheiro. Mas eu falo, nossa, que legal, por que você quer ser engenheiro? Ah, porque eu quero construir pontes para ligar uma coisa na outra. Eu falo, nossa, que legal. Eu também ia gostar de fazer isso. Motiva, inspira a pessoa. Turma, a pior coisa que alguém pode fazer na vida é desmanchar o sonho de alguém. Pense nisso. Motive, inspire as pessoas. Turma, essa foi mais uma semente de saúde que eu gravei para a plataforma Saúde Diária. Se você está assistindo no YouTube, você teve sorte. Sabe por quê? Porque é só de vez em quando que eu solto uma semente de saúde aqui no YouTube. A maior parte, todas as outras sementes de saúde estão exclusivamente dentro da plataforma Saúde Diária exclusiva para as minhas alunas. Então, se você quer ter acesso a todas as sementes de saúde para melhorar a sua mentalidade, para você atingir seus sonhos, se você quer poder fazer aulas ao vivo comigo, conversar comigo ao vivo toda semana, participar do Papo com o Médico, ter acesso ao programa nutricional e tantos outros bônus, é só você se tornar minha aluna. Toca no link aqui, da Saúde Diária que está no primeiro comentário e venha, você também, melhorar a sua saúde. Eu estou aqui para te ajudar. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!